Olá, bom dia pra você. Beneficiários do INSS começam a receber a primeira parcela do 13º salário, uma injeção de mais de 56 bilhões de reais na economia. Começa hoje em Ribeirão Preto, a AgriShow, a maior feira de tecnologia agrícola da América Latina. Em cinco dias, o evento deve movimentar 3 bilhões de reais. E você vai ver que a lei que estabelece a Libras, a língua brasileira de sinais como meio legal de comunicação, completa 20 anos. Segunda-feira, 25 de abril, o Brasil em Dia já está no ar. São oito horas da manhã e estamos ao vivo também pelas redes sociais. O INSS começa a apagar a partir desta segunda-feira a primeira parcela da antecipação do 13º salário para mais de 31 milhões de segurados. Quem tem os detalhes é o repórter Glauco de Queiroz. Glauco, bom dia pra você. Bom dia, Natália. Bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo, o pagamento desse adiantamento começa a ser feito a partir de hoje para aqueles que recebem um salário mínimo e a partir da semana que vem, já em maio, para aqueles que recebem valores acima do mínimo. De acordo com o governo, até o dia 6 de maio, mais de 31 milhões de pessoas serão beneficiadas com essa medida entre aposentados e pensionistas do INSS. As regras do adiantamento estão em uma portaria da Diretoria de Benefícios do INSS publicada lá no dia 23 de março. Quanto ao pagamento da segunda parcela referente ao mês de maio, está prevista para o final do mês de maio e início de junho. Os beneficiários do BPC, que é o benefício de prestação continuada, não têm direito ao pagamento, ao recebimento desse terceiro salário. Para saber os valores, basta acessar o aplicativo meuinss no celular ou diretamente no portal gov.br barra meuinss. Segundo o presidente do INSS, o Guilherme Serrano, essa medida é boa para a economia do país. Vamos assistir. Essa antecipação ocorrerá em duas parcelas, uma agora a partir de abril e outra a partir do mês seguinte. Com isso, serão injetados mais de R$ 56 bilhões na economia. E você pode conferir a sua antecipação nos estados na plataforma do meu INSS. O Ministério da Saúde decretou o fim da emergência em saúde pública da Covid-19. Mesmo com a decisão, o repasse de recursos a estados e municípios não será alterado. O estado de emergência de saúde pública de importância nacional entrou em vigor no Brasil em fevereiro de 2020, poucos dias depois da OMS declarar o início da pandemia de Covid-19. Com o avanço da vacinação, que já imunizou totalmente mais de 81% dos brasileiros, o cenário epidemiológico e a capacidade de resposta do Sistema Único de Saúde, o governo federal decidiu colocar fim no estado de emergência para a doença. A medida entra em vigor em 30 dias após a sua publicação no Diário Oficial da União. As pessoas devem continuar procurando a vacinação, completando o esquema vacinal. É de suma importância. E se alguém tiver sintomas gripais, como coriza, tosse, nariz entupido, dor de garganta ou febre, devem procurar um médico e evitar participar de eventos onde haja aglomeração. A situação de emergência facilitou as ações de enfrentamento à pandemia, permitindo, por exemplo, que a União, estados e municípios pudessem contratar profissionais de saúde, comprar medicamentos e insumos sem licitação pública. O Ministério da Saúde garantiu que nenhuma política de saúde será interrompida e que os estados e municípios serão orientados para continuidade das ações de combate e prevenção da Covid-19. Por isso, o repasse dos recursos está mantido. Mesmo que tenhamos casos de Covid, porque nós não acabamos a Covid e nem nós acabamos com o vírus, o vírus vai continuar circulando e nós temos que aprender a conviver com ele. Se houver necessidade de atendimento na atenção primária, nós temos condições de atender. Se houver necessidade de leitos de terapia intensiva, nós temos leitos de terapia intensiva. A Agência Nacional de Transportes Terrestres decidiu pela suspensão das linhas de operação da aviação Itapemirim. A medida é para garantir a segurança dos usuários e manter a adequada prestação de serviço aos passageiros. Com a decisão da NTT, a aviação Itapemirim, que está em recuperação judicial, fica proibida de operar venda de passagens e transporte de passageiros até que as irregularidades sejam solucionadas e cadastrada a frota compatível para a prestação de serviço aos usuários. A determinação permite que a empresa cumpra com as viagens já vendidas e com data de embarque até o dia 18 de maio. Quem comprou passagem para depois dessa data pode solicitar o reembolso do valor pago ou pedir para ser remanejado para outra empresa. Se o consumidor não conseguir resolver o seu problema diretamente com a empresa, seja por meio do serviço de atendimento ao consumidor, o saque, um atendimento telefônico, seja de forma presencial, nós recomendamos que o consumidor procure um órgão de defesa do consumidor. Se ainda assim o problema não for resolvido, aí a única solução que restará ao consumidor é judicializar a demanda. Em nota, a Itapemirim afirmou que está adotando as medidas cabíveis e que cumpre rigorosamente todas as normas dos órgãos reguladores do transporte rodoviário, buscando sempre o atendimento de qualidade aos seus clientes. Começa hoje em Ribeirão Preto, São Paulo, a AgriShow, a Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação. E o presidente Jair Bolsonaro participa da abertura do evento. Júlia Ballarini está lá e traz as informações ao vivo para a gente. Júlia, bom dia para você. Oi, Natália. Bom dia a você e a todos que nos acompanham. A abertura da AgriShow é daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã. E como você disse, o presidente Jair Bolsonaro vai participar da cerimônia de abertura, juntamente com o ministro Marcos Montes, o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Essa é considerada a maior feira tecnológica agrícola da América Latina, que volta a receber o público após três anos. Por causa da pandemia, a última edição foi em 2019. O evento vai até a sexta-feira, conta com 400 estandes, cerca de 800 marcas e a expectativa é de que 150 mil pessoas circulem por aqui durante esses cinco dias de evento. Natália, o setor aquece a economia e a feira chega a movimentar cerca de 3 bilhões de reais. Nós conversamos com o presidente do conselho da Abimac e ele falou com a gente, vamos ouvir. O Brasil é alto o suficiente na produção de máquinas agrícolas, exporta 30% do que produz, ele é muito competitivo nessa linha de máquinas agrícolas e, para tanto, atende às necessidades da agricultura brasileira e continuará atendendo porque está investindo muito nesse setor para que nós possamos acompanhar o crescimento da agricultura. E o presidente Jair Bolsonaro participou no Rio de Janeiro da comemoração do Dia da Aviação de Caça. A Força Aérea Brasileira homenageou pracinhas e batizou caças suecos que vão reforçar o sistema de defesa do país. A cerimônia começou com a homenagem a pracinhas da aeronáutica, pilotos de caça que combateram durante a Segunda Guerra Mundial. As aeronaves suecas modelo F-39 Gripen foram apresentadas ao público presente. O batismo contou com a participação do presidente Bolsonaro e marcou a integração dos novos modelos ao grupo de aviação de caça. O Gripen é conhecido pela eficiência, baixo custo de operação e avançada capacidade tecnológica. Ao todo, 36 caças foram comprados pelo Ministério da Defesa por cerca de 24 bilhões de reais. Isso permite com que o piloto tenha a maior consciência situacional quando numa situação de combate. E com isso ele consegue empregar os seus armamentos de uma forma mais eficiente. No final, o que a gente procura com essa aeronave é a eficiência. É a eficiência desde a manutenção dela no solo até o momento em que o piloto vai empregar o seu armamento. Os novos caças seguem agora para a unidade da Embraer, no município de Gavião Peixoto, em São Paulo. Vários testes nos quesitos segurança, potência e operacionalização vão ser realizados nas duas unidades por engenheiros e pilotos de prova. Uma exigência é a liberação do certificado militar, que é licença de operação no país. Os dois caças chegaram de navio em Santa Catarina no dia 1º de abril. A expectativa é que todo lote com 36 aeronaves seja entregue até 2026. O contrato inclui equipamentos, simuladores e treinamento na Suécia. E ainda prevê a transferência de tecnologia num período de 10 anos. Uma parceria vai permitir a produção da aeronave em território brasileiro e capacitar o sistema de defesa aérea do país. Iniciaremos estudos preliminares para a aquisição de um segundo lote dessas aeronaves. Somente os países expoentes em investimentos na área de defesa, capacitados a desenvolver e utilizar o poder aeroespacial em sua plenitude, reúnem condições de proporcionar a liberdade para o seu povo. Em Porto Seguro, na Bahia, o presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia em homenagem aos 522 anos da chegada dos portugueses ao Brasil. Não há diferença nenhuma de minha para qualquer um de vocês. Temos realmente o mesmo objetivo, o mesmo sangue, a mesma raça, a mesma nacionalidade. E nós, cada vez mais, queremos unir os nossos povos. Jamais pregaremos a divisão entre nós, entre cor de pele, entre opções, entre regiões, entre o que quer que seja. O que faz um povo forte é a sua união. A lei que estabeleceu a língua brasileira de sinais como meio legal de comunicação no Brasil completa 20 anos. No ano passado, o presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei que insere a educação bilíngue dos surdos na lei de diretrizes e bases da educação como modalidade de ensino independente. Luz vermelha acesa. Sinal de que chegou a hora do intervalo nesta escola municipal na Zona Norte de São Paulo. A inclusão está em toda parte. Entre os mais de 500 alunos, 22 não escutam. Sejam deficientes auditivos, que têm parte da audição, ou surdos com perda profunda. É importante ter essa comunicação mais vasta, né? É importante para a gente aprender com a convivência como que é a vida do próximo. Na sala de aula, todos juntos e misturados. Contam com o intérprete de Libras. Uma baita ajuda ao Peterson. Ele acredita que essa inclusão, ela promove um desenvolvimento maior. Tanto no aprendizado, como nessa troca. A Tayra percebe o esforço, mas conta que ainda enfrenta dificuldade no aprendizado. Muitas palavras eu não conheço, aí eu vejo e eu acho isso pesado. O conteúdo fica pesado. Eu quero aprender, eu quero estudar. Marina atua há 20 anos como intérprete. Praticamente na mesma época em que a língua brasileira de sinais virou lei. Eu comecei a ter interesse em aprender Libras na igreja, porque tinha surdos e não tinha acessibilidade, não tinha intérprete de Libras. Aí depois me profissionalizei e hoje trabalho com isso. Em 2002, a lei reconheceu a Libras como meio legal de comunicação e expressão das pessoas surdas, que somam mais de 10 milhões de pessoas no Brasil, segundo o IBGE. Calma, não é problema no áudio da sua televisão, não. É só para você ter uma ideia do quanto é ruim ficar sem entender nada, sem se comunicar. Até porque a linguagem é fundamental, seja para compartilhar ideias, sentimentos, para o aprendizado e socialização. E a falta dela traz graves consequências ao ser humano. Entendeu? Nós temos que garantir, então, que a vivência desses alunos, a experiência desses alunos dentro da unidade escolar, seja completa. E a socialização, não apenas do aluno surdo para com os outros alunos, mas dos alunos que não são surdos, com esses alunos surdos. Então, a forma como eles enxergam essa diversidade é importante. E a gente fica por aqui. Você pode rever as reportagens de hoje nas redes sociais da TV Brasil. Um ótimo início de semana para você. A gente se vê amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri